Olá, Cláudia. Olá, boa noite, Ana. Boa noite. Ouves bem? Tudo bem? Oi, e tu? Está tudo ok? Está tudo ótimo, sim. Estamos só aqui a dar um tempinho para ver se mais pessoas... Estão aqui no direto, está bem? Ok. Bem, antes de mais só contextualizar, o meu nome é Ana Catarina Correia e hoje vou estar aqui com a Cláudia a convidar Mátricas Vivas para falarmos um bocadinho aqui da importância e de algumas estratégias, também de algumas dicas no que concerne à alimentação, na idade pediátrica, que tem sido um tema que tem sido bastante solicitado e então vamos falar aqui um bocadinho convosco. Já estão aqui algumas pessoas a entrar. Também estamos agora mesmo na hora, não é? É verdade, é verdade. Por isso é que vamos dar aqui uns minutinhos para acabarem de tomar o seu cafezinho, alguns a terminar o jantar e que possam então aqui entrar e ir. e que vamos lá. E aí E aí Bem, entretanto deve ir entrando. Nós também podemos já começar, já estamos aqui na hora. Depois também fica gravado, portanto, alguma coisa que percam agora, depois também poderão ver. Uma vez mais, boa noite a todos. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista e hoje estarei aqui em direto com a Cláudia Tadeia, que também é nutricionista, somos colegas de profissão. E a convite da Aromáticas Vivas, porque realmente tem sido aqui um tema bastante solicitado e cada vez mais falado e que cada vez realmente vemos a mais importância, que é a alimentação e a nutrição e a idade pediátrica. Nós, as duas, temos uma particularidade que é em comum, que é o gosto por esta área da nutrição, portanto, a nutrição pediátrica, até porque sou pós-graduada na área e enquanto vou fazer mestrado mesmo, portanto, é realmente uma área que gosto e que tenho vindo a trabalhar diariamente, assim como a Cláudia. E por isso também vos convidamos a colocarem questões, comentários, dúvidas aqui por mensagem que iremos responder ao longo da live. Portanto, é para ser algo dinâmico, algo que vos traga aqui alguma informação adicional para o vosso dia-a-dia, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto familiares, enquanto também professores, que realmente todos nós fazemos a diferença e não nos podemos esquecer que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E é muito importante que adaptemos estratégias e que adotemos bons hábitos alimentares na infância, não só no facto do peso, que evidentemente existe uma grande porcentagem de obesidade infantil, mas também, porquê? Porque podemos prevenir muitas patologias, muitas doenças em idade adulta e por isso é importante que coloquemos aqui realmente o nosso conhecimento e o nosso contributo diariamente, não só nas escolas, mas também em casa, junto de todos aqueles que rodeiam as crianças. Portanto, desde... Diz, diz, Cláudia, força. Exatamente, e falarmos de forma leve, não é? Também não queremos falar de uma forma pesada, para ser fácil para todos, porque também não é nenhum bicho de sete cabeças, não é? A alimentação, e devemos cada vez mais apostar na prevenção, acima de tudo, como estavas a falar, não é? Está cheio de obesidade, que são gigantes e assustadoras hoje em dia, e a prevenção começa desde cedo, principalmente em casa, apesar de, já tínhamos falado, que a escola tem um papel importante, sim, e acho que estamos a trabalhar nesse sentido e que está a haver uma boa evolução, mas hoje o que queríamos focar também é o papel principal dos pais em casa, antes de chegar à escola, não concordas? Concordo plenamente. Não nos vamos esquecer que nós somos um pouco o flexo, daquilo que temos em casa, não é? Portanto, em termos dos hábitos, dos costumes que nos são, portanto, incutidos, e a alimentação não deixa de ser uma exceção. Obviamente que em idades mais pequeninas, portanto, quando somos crianças, nós vamos muito pela tendência da imitação, não é? Ou seja, nós temos tendência a imitar aquilo que vemos, e obviamente depois também aprendemos aquilo que nos vão ensinando. Ora, se estes hábitos não forem treinados também em casa, por muito que sejam falados, e ambas também já tivemos aqui em alguns projetos nas escolas, a acompanhar crianças, sabemos bem isso, não é? Portanto, e até podemos aproveitar para partilhar aqui um bocadinho a nossa experiência, e se quiseres falar da tua aqui em contexto escolar, quais as dificuldades... É mais interessante falarmos, para dar aqui alguns exemplos, para ser mais fácil de explicarmos. Pronto, como a Ana estava a dizer, eu já participei em alguns projetos, tanto voluntariado como ao nível da minha formação, na área comunitária, principalmente com crianças entre os seis anos. Pessoalmente é a faixa de área que eu gosto mais de trabalhar e que acho mais interessante de estimularmos, para quando chegarem então aos adolescentes já trazerem os conhecimentos de trás, já trazerem essa base. Pronto, da minha experiência posso contar que fiz um projeto numa creche, em que o intuito era mesmo a educação alimentar, fazer alguns jogos com as crianças, para expor aos estímulos, à alimentação, e para conhecerem um bocadinho mais. Deparei-me que não conheciam quase alimentos nenhum, o que eu achei um pouco estranho, não é? Porque sempre pensei, os miúdos falam na Escola da Rota de Alimentação, mas muito ou de leve, à conclusão que cheguei. E então acabei por desenvolver um trabalho interessante com eles, em que tínhamos alguns jogos que eles tinham que adivinhar o que é que estavam a comer, neste caso estavam vendados, e depois tinham que provar e tinham que conhecer o que é que era. E foi uma atividade muito interessante, porque à partida, se nós falarmos, por exemplo, em legumes, eles vão logo dizer que não, que não querem comer, porque lá está, também vem de casa o estímulo de serem expostos aos legumes e à diversidade alimentar. Naquele caso, eu não lhes disse o que é que eles iam provar, disse só que íamos experimentar algumas comidas, e foi engraçado que no fim do jogo, o que eles tinham experimentado, tinha sido, por exemplo, ervilhas, pino, levei também espinafres, levei tudo o que é mais estranho para eles, que hoje em dia eles olham e dizem que não gostam. E no fim, quando estamparam os olhos e viram o que estavam a comer, ficaram surpreendidos. Tipo, sério, eu estava a comer isto, mas eu nem gostava. Pois, afinal, gostavas. E o bom dessa experiência foi que depois que eu acabava por ter várias atividades todas as semanas, eu conseguia visitá-los na hora do almoço, à escola. E a partir destes estímulos, eles começaram a comer o acompanhamento de salada ou de legumes e gostavam, e descobriram que afinal gostavam. Qual era a conclusão? Eles não estavam a ser expostos nem estimulados para experimentarem alimentos novos. Portanto, nós também temos que ter em conta que os pais, é normal que a criança vá dizer não goste, ok, é normalíssimo, mas nós devemos expor entre 8 a 10 vezes um alimento diferente à criança. Ela até pode dizer 10 vezes não goste, mas nós temos que pensar também, e é o papel enquanto pais, de formas diferentes de apresentar esse alimento. E como a Ana estava a dizer há bocado, cabe a quem está em casa, à família, irmãos, pais, no familiar, dar o exemplo. Porque se a criança estiver à mesa e só ela for obrigada a comer o peixe ou a carne com a salada e todo o resto da família estiver a comer o acompanhamento com batatas fritas ou a bebê coca-bolas e sumos, a criança não vai entender porque é que ela tem que comer diferente e o resto da família não. Portanto, isto tem que ser um trabalho que vem feito de casa para as crianças também não terem esta aversão alimentar, não é? Que existe hoje em dia. Eu também atualmente trabalho nas escolas, neste caso em inspeções, e estou muito presente na hora das refeições das crianças. E acaba por ser chocante, a meu ver, a recusa alimentar da salada, do tomate, dos legumes, que eles não comem, porque já vêm de casa, porque eles não comem em casa, porque não têm esse exemplo. E só a escola não chega para dar esse impulso. Diz-me da tua experiência, Ana, se já passaste por ou observaste esta situação. Uma delas, que é aquela que tu partilhaste agora, em termos de auditorias e inspeções, que acabou muito por ser nos mesmos moldes daquelas que está a fazer neste momento, era mesmo isso que verificava. Ou seja, por muito estímulo que haja na escola, e claro que isto também depende muito das idades, não é? Porque a partir de uma certa idade podem sair da escola, podem ir a bares, podem ir a fast food, que muitas vezes estão nas imediações das escolas, porque sabem que realmente é um público algo muito aliciante, mas, por exemplo, outros projetos que tive mesmo desde o pré-escolar até ao secundário, nomeadamente no Conselho de Santarém, nós tínhamos realmente as escolas todas e apanhámos toda esta panópsia de idades. E é bastante interessante, e realmente aquilo que nós verificámos é que quanto mais estimulados são, quanto mais apresentados alimentos sejam, das formas diferentes, portanto, como disseste muito bem, existe uma diversidade de apresentações diferentes, muitas vezes até a forma de enfeitar o prato acaba por ser estimulante e apelativo, isto faz toda a diferença. Dar o exemplo é sem dúvida crucial, porque, e muitas vezes ouvimos, ah, ou se os meus pais não comem, porquê é que eu vou comer, ou, ah, lá em minha casa não costumava vir, eles perguntam, nós dizemos que não, e isto era relatado, mesmo pelos meninos, porque nós fizemos questionários familiares, fazemos questionários às crianças, acompanhámos-nos durante aqueles dois anos, e, na verdade, com os estímulos, com estas atividades que nós também fomos fazendo, o próprio trabalho com as equipas de cozinha, que é fundamental o dos alimentos, o sal, exatamente, estarem receptivos também a novas práticas, a novos pratos, a novos alimentos, porque o que acontece é que nós verificámos que os meninos estavam muito formatados só àquilo, portanto, era o carne ao peixe, arroz, maço ou batata, legumes ou salada, quando havia, porque é, sem sombra de dúvidas, o grupo que mais falha nesta idade, no prato, são os legumes, os hortícolas e a fruta também. Uma quantidade também pode estimular, e em termos de apresentação, eu acho que é algo que também tem que começar a ser mais desenvolvido. Exatamente, exatamente. Sem dúvida. Uma coisa em casa também deve ser, assim como, por exemplo, uma coisa que, eu posso dizer que no início o Fico que me escou mais, era as lancheiras escolares. Aquilo que os meninos, independentemente da idade, levavam para a escola. E isto, obviamente, tudo bem de casa. Portanto, nós estamos a dizer que isto é, obviamente, não é transversal de todas as casas. Felizmente já acompanho também muitos meninos com muitos bons hábitos e os pais também interessados em quererem fazer melhor e mais, mas a verdade foi o que me escou mais, foi as lancheiras, era o que levavam. Era tudo aquilo que era mais prático, embalado, não precisava de preparação nenhuma. Exatamente. Estamos a falar de, desde aperitivos, salgados, fritos, pães de leite, croacens, bolachas. Aqueles croacens com chocolate, que eu também chegava a ver muito, principalmente, olha, no campo de férias, também tive uma experiência no campo de férias, em que eles tinham uma das atividades de educação alimentar, e depois acabavam por estar durante o dia com eles. E os almoços eram chocantes. Vou-te mesmo lhe dizer, porque era, era pizzas todos os dias, nuggets, batatas fritas, era o mais rápido. E que nem sempre é o mais barato, porque às vezes também se fala em comer bem é caro. Comer bem é caro, sim. Completamente ao contrário, gastam muito mais dinheiro em comprar sumos, pizzas, batatas fritas, bolachas, do que comprarem as artículas frescas, pães de carne, que dá para fazer uma diversidade gigante de receitas e práticas e simples. Também não há percepções nem os cozinheiros. Claro, sim, claro. E pegando aqui até no exemplo que tu disseste, desculpa interromper, um exemplo que tu aqui disseste e falaste agora, por exemplo, das pizzas, é algo tão engraçado de envolver as crianças, os filhos, não é? De criar ali um...